Eu forro Cidade Sertão, forro Cidade Sertão Apresentação Valdison Silva Valdison Silva Valdison Silva Alô, alô, meu povo Alô, alô, meu Tauá Alô, alô, meu Brasil Boa tarde, gente, boa Boa tarde, gente, amiga Vem pra cá, vem curtir o melhor do forró Após aí o final de semana Já estamos nós de volta Ao vivo com você Ainda Pra você curtir o melhor do forró É aqui na Difusora de Itauá Mil e cem AM Vem pra cá Vem curtir a nossa programação Forroção da Difusora Que está começando A partir de agora Quero aqui deixar meu abraço Meu boa tarde, meu carinho Todo especial A vocês que sintonizam a nossa Programação Forro Cidade E aí Sertão Eita Uma boa Vem pra cá A partir de agora O seu recado O seu recado Que nós vamos tocar agora Aqui no nosso programa Tá bom? Então vem pra cá Meus amigos vaqueiros Meus amigos fazendeiros Esse pessoal bom do campo Vem pra cá Porque o farró Cidade e Sertão Está começando A partir de agora Simbora Chama 16 mais 5 agora em Itauá Longe de você Longe de você Não dá pra aguentar Eu não vou mentir Pro meu coração Que eu sem você Tudo é solidão Posso até fingir Que tudo acabou Mas sempre vou sofrer Sem o seu amor Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra me escutar Hoje eu te peço Até por favor Vou pedir pra me escutar Atender a minha ligação Tiver essa chance Pra nossa paixão Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra me escutar Hoje eu te peço Até por favor Vou pedir pra me escutar Vou pedir pra me escutar Atender a minha ligação Tiver essa chance Pra nossa paixão É solteiro de um forró Volume 2 Mais apaixonado do que nunca Onde estiver Eu vou te encontrar Onde estiver Você não dá pra aguentar Eu não vou mentir Pro meu coração E eu sem você E eu sem você Tudo é solidão E eu sem você Tiver essa chance Eu sem você E 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 eu sem você A palma de forró No programa forró Cidade em Sertão O melhor do forró Forró Cidade em Sertão Com Valdison Silva Opa, turma boa Já estamos nós De volta ao vivo No programa forró Cidade em Sertão Onde quer que você esteja Meu abração Meu boa tarde Meu Brasil Pra você que tá aí do outro lado Tá liberado já o telefone Pra você ligar Pra você participar Aqui da nossa programação Que vai até 17 mais 50 Olha só Agora em Tawá Você conta com limpa Fossa Tawá Se sua fossa está cheia Ou com dificuldades Pra dar descarga Entre em contato Com limpa Fossa Tawá Através do DDD 889 987215161981046430 Você fala com o nosso amigo Maciel É isso mesmo Epa, galera boa Olha só, rapaz No mês de março Oscar Novo Mundo Preparou uma super promoção Para vocês Armações a partir de 190 reais Com desconto de armação antiga Aqui o seu óculos Conta com Garantia E assistência técnica Por um ano E mais Na compra do seu óculos De grau Ganhe uma hora Na hora Um lindo óculos solar Não fique de fora dessa O atendimento Será no dia Dia 29 de março Das 7h30 Às 16h Facilamentem até Doze vezes no carnê Ou No cartão E a vista 20% de desconto Na Ótica Novo Mundo Você já Faz sua avaliação Completa Com exame computadorizado Aferição de pressão Intralcular Grátis E exame de vista Fundoscopia E peterígio E catarata Marque já Sua consulta Totalmente Graças Pelo nosso WhatsApp 99983 0625 Em nossa loja Aqui na rua Dona Feitosa Número 453 No centro De Itamar Ótica Novo Mundo Um novo jeito De ver Eita turma Boa Olha só Rapaz Você de Itamar Em toda a região Agora em Itamar Você conta com a madeira E abriu É madeira De ótima qualidade Com excelentes preços Venha fazer seu orçamento Estamos aqui na rua Temista Com esse fialho 387 No bairro Lisão Tanto por trás Do parque da cidade São pré-contato É o 997042824 O 997931077 O 99781 1225 É só correr pra lá Pra aproveitar As novidades Eu vou tomar água Bem rapidinho Já já Vou estar de volta Com muito mais Falar pra você Na Difusora Rádio Difusora A rádio que toca você Você que é produtor rural Venha conhecer a mais completa Loja de produtos agropecuários A cidade Recanto do Homem do Campo Onde você encontra Rações para cães Gatos e aves Ferramentas Ferragens Produtos veterinários Materiação em geral Venha conhecer nossa loja E conferir nossos preços Rua Farmacêutica Neném Borges Número 70 No centro da cidade Entre em contato Pelo telefone 999-21-52-84 Ou ainda No 999-73-1674 Recanto Homem do Campo Comprar de tudo Pagando pouco É só aqui No mercantil Ovalmi No mercantil Ovalmi Tem qualidade absoluta E muitas variedades Em produtos para o seu lar Sempre com promoções semanais E preços atraentes Localizado na rua Neném Borges Número 238 No centro da cidade Atende também você Cliente amigo Através do Teleentrega É só ligar no telefone 3437-1187 E entregaremos Suas mercadorias Na comunidade Da sua casa Economize mais Vá ao mercantil Ovalmi Comprove o que estamos dizendo E seja bem atendido Por uma equipe eficiente Valmir e Sandra Agradecem pela preferência O mercantil São José É o endereço certo Da amiga dona de casa É o melhor comprador De queijo e manteiga Da região Vende biscoitos Cereais Massas Perfumaria E material escolar Maior sortimento Em frios e congelados Vendas no grosso E no varejo Vende ração Para o seu rebanho Sempre com preço especial Para você criador Recebe cheque Para 30 dias E cartões de crédito Também dispõe de crédito Para o seu telefone celular Tem o Caixa Bradesco Expresso Funcionando De segunda a sexta E aos sábados Pela manhã O mercantil São José Está localizado Na rua Juveniano Barreto Número 138 No centro de Itauá Telefone 3437-1798 Ou 99615-0318 Organização Louro do João Mariquinha Vem a comprar Assinar calçados Os nossos sapatos Estão certos Nos seus pés Nós temos Temos variedades Vixe Vem a comprar Preço tão bom Olá você Vai comprar calçados Bolsas Malas Ou acessórios Visite a Silar Calçados E ande confortável E na moda Sem pagar mais por isso Silar Calçados Dispõe dos últimos lançamentos Em calçados masculinos Femininos E infantil Além de bolsas Malas E muito mais Vá conferir Esperamos por você Compre na Silar Calçados Pague nos melhores planos E tenha o melhor atendimento Com uma equipe dedicada É isso mesmo Vá conhecer a Silar Calçados Ali na rua Dodô Fuitosa Número 363 No centro comercial de Tauá Farma Tauá Além de todos os serviços De uma farmácia comum Contará com a presença De um enfermeiro Em tempo integral Para realização De curativos Aplicação de medicações Acompanhamento De hipertensão E diabetes Consulta de enfermagem Entre outros Não deixe de conhecer Esse novo conceito Em farmácia Farma Tauá A Farma Tauá Fica localizado Na rua farmacêutica Neném Borges Número 445 Centro Tauá, Ceará Telefone para contatos 889-9808-9710 Ou 99808-9868 Sigam nosso perfil No Instagram Arroba Farma Tauá E fique por dentro De todas as novidades Você procura uma empresa De informática Ética Atenciosa E que oferece produtos E serviços De qualidade Garantia E preço justo Você tem A SCT Informática A mais completa Loja de informática Eletrônicos Celulares Móveis Para escritório Papelaria Games Automação comercial E também possui serviços De gráfica rápida Recarga de cartuchos E tonneris E conta com assistência técnica Especializada em informática Tablets Celulares E ainda excelentes cursos Profissionalizantes São mais de 84 tipos Em diversas áreas Aqui você encontra Tudo isso e muito mais Em um só lugar Com a qualidade comprovada De sempre A SCT informática Oferece também Serviços de entrega E visita técnica Na sua casa Ou empresa O que você está esperando? Não compre antes De pesquisar na SCT A melhor e mais completa Da região Venha conhecer O nosso diferencial SCT informática Localizada na rua Silvestre Gonçalves Número 91 Centro Tauá Ceará Em frente a câmara Municipal Telefones 3437 3255 Ou 99987 8448 O melhor do forró Foca aqui Forró Cidade Sertão Com Valdison Silva Epa galera boa Já estamos nós de volta Com o forrozão da Difusora Ao Vivo Para tudo brasileiro e mundo Hora de atender o ouvinte Ao Vivo No programa Forró Cidade Sertão Daqui a pouco Nós vamos entrar ao vivo Aqui na nossa Nas nossas redes sociais Tá bom? Aguarde aí Tá certo? Deixa eu falar com o ouvinte ao vivo Alô, alô, boa tarde Meu amigo, boa tarde Opa Eu pedi hoje a música Coladinha Para oferecer a minha amiga Especialmente A professora Diane Que está aniversariando hoje Desejo a ela muita saúde Paz Muita sabedoria Que Deus abençoe ela A cada instante Também quero oferecer Minhas outras amigas Ouvinte de ouro Meus amigos Dona Ivanisha Vicente Dona Iracema Zervaldi Que é melhor que tem a família Dona Maria Verdosa Dona Josefa E a todas por aí Que estão curtindo Desejo a minha amiga Desejo a minha amiga